Salve, salve a Brotolândia Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com meu proto no salão E quando a onda vier Eu pula a onda, não ligo não Na onda também vem mulher Qualquer prazer me dá satisfação Ei, salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com meu proto no salão Ei, salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com meu proto no salão E quando a onda vier Eu pula a onda, não ligo não Na onda também vem mulher Qualquer prazer me dá satisfação Ei! Eu pula a garradinho, vou pular a garradinho Eu pula a garradinho, vou pular a garradinho Eu pula a onda, não ligo não Na onda também vem mulher Qualquer prazer me dá satisfação Ei! Salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com meu proto no salão Ei! Salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com meu proto no salão Ei!